Desbravadores, o Senhor está voltando, pregue com toda a força e coragem do seu coração. Maranata! Aí equipe do Clube Bom Pastor, parabéns por mais essa atividade que vocês vão fazer, participando do primeiro Campuri Europeu Online. Mostra aí para o pessoal para que a gente veio, elevando aí o nome do nosso clube, da nossa Associação Mineira Sul, da nossa União Sudeste Brasileira, da nossa sétima região. Vamos aí, mais um Campuri, mais uma etapa que nós estamos cumprindo na nossa trajetória como desbravadores. Parabéns a toda a equipe! Uhul! Vamos para cima de todo mundo aí, gente! Parabéns a toda a equipe! Parabéns a toda a equipe! Parabéns a toda a equipe! Relatemos ensinamentos Quando alguém está em perigo Se preciso, o salvaremos Promovemos os bons costumes Nossa pátria, sempre servirmos Se não temos uma morada Pode ter que nós construímos O amor que nos move a caminhar É o ideal que conseguimos manter Vamos viver assim Pois queremos que O Senhor oferece um desbravador As ordens de Jesus Marchando com a altura Vou para o ar Pois só trai o sol A uma cruz Sou um triunfador Sou um triunfador Seguindo meu caminhar Com nome, exemplo A mensagem darei De amor e salvação Nosso lema é sempre ajudar Nosso alvo final é salvar Devoção matinal Minha parte cumprir Do meu corpo cuidar Consciência ouvir Sem poder me obedecer Em reverência andar Só louvar o Senhor Só louvar o Senhor Que é onde Deus mandar O amor que nos move a caminhar É o ideal que o Senhor sempre nos mantém Vamos viver assim Pois queremos que O Senhor governou A mensagem vai de quem? A todo mundo Em minha geração Em minha geração Em minha geração Em minha geração Em que interação?